E aí meninas, e aí meninois, bom, hoje eu vim aqui fazer o meu cabelo no Salão Porto A, no Salão Porto A, aqui no Shopping Via Brasil, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, então é isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 o seu like, se inscreva aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e sigam em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo beijão pra vocês e tchau, tchau